Olá queridos seguidores do canal Católicos de Maria, hoje neste momento abençoado gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem de suma importância que nos foi transmitida pela abençoada Virgem Maria, por meio da confidente católica Luz de Maria, esta mensagem nos alerta sobre os perigos que cercam a humanidade e o que podemos fazer para nos mantermos preparados e protegidos sobre a intercessão de Nossa Senhora, antes de mergulharmos nessa mensagem profundamente espiritual e inspiradora, quero aproveitar neste momento para convidar aqueles que ainda não são inscritos no nosso canal a se juntarem a nossa comunidade, ao se inscrever você receberá próximas mensagens do céu diretamente em seu feed, o que pode ser uma fonte constante de orientação e inspiração espiritual em sua jornada católica, Nossa Senhora Rainha do Céu começa sua mensagem com um amor que transcede todas as palavras, ela nos assegura que seu amor por cada um dos seus filhos permanece constante, inabalável e incansável, a cada passo que damos nesta jornada terrena, ela está ao nosso lado, vigilante e atenta, pronta para nos guiar e proteger, neste momento história da humanidade, em que somos testemunhas de uma decadência moral e espiritual sem precedentes, Nossa Senhora nos alerta que muitos de seus filhos mantém uma fé superficial, muitas vezes enraizada em crenças populares, essa fé frágil é uma das principais razões pelas quais as mensagens celestiais muitas vezes são negadas e ignoradas, a Virgem Maria nos insta a permanecer alertas, a renovar nosso desejo de estar em união constante com seu divino filho, Jesus, a essência da mensagem da Virgem Maria é clara, devemos nos alimentar da palavra divina e estar atentos aos sinais dos tempos, ela nos adverte que muitos santos ao longo da história negaram suas revelações e no entanto a geração atual está correndo o risco de cair nas garras do maligno, preparando o terreno para a manifestação do anticristo, como mãe ela percorre coração por coração, compartilhando sua sabedoria divina, guiando-nos no caminho da salvação e da redenção, a Virgem Maria nos chama a atenção para um aspecto fundamental da realidade espiritual, o pecado sempre existiu, mas no mundo atual ele atingiu níveis preocupantes, as pessoas estão se afastando do seu próprio eu interior, perdendo a capacidade de se amar e de amar o próximo, a Virgem Maria nos lembra que o aviso divino está próximo e os sofrimentos anunciados em suas mensagens estão prestes a se desenrolar diante de nós, portanto a oração não é suficiente, precisamos também buscar a comunhão com seu filho Jesus, recebendo-o na Eucaristia, confessando nossos pecados e cultivando a humildade, a caridade e a sabedoria, ela nos incentiva a nos aproximarmos de seu filho com o coração aberto, lembrando que ele está diante de cada um de nós, esperando que nosso livre-arbítrio anseie por receber a graça espiritual que nos conduzirá a mundos espirituais desconhecidos, é uma oportunidade para cada alma atravessar o que ainda não foi revelado, mergulhando nas profundezas do amor divino. A Virgem lamenta a tendência do homem moderno, de se manter à margem da espiritualidade, afastando-se do plano espiritual e da presença de Deus, no entanto a esperança permanece e seu filho Jesus deseja uma igreja santa, pura e imaculada. É um momento de alerta para todos nós, os seguidores de Cristo. Muitas almas estão perdidas e iludidas pelo mal, que se disfarça de bem. Nossa Senhora nos chama a sermos os faróis de luz que guiam os perdidos de volta ao caminho da verdade, do amor e da salvação. Em um mundo turbulento, marcado por conflitos e agitações. A Virgem Maria expressa sua tristeza pelas vidas. Ela também nos lembra da proximidade da natureza, que fala conosco, clamando por nossa atenção. Os eventos naturais intensos são um eco dos desequilíbrios que afetam a humanidade. Portanto, somos chamados a orar, especialmente pelo bem-estar e pela paz em regiões atingidas como a América, o Japão e a Colômbia. Nossa Senhora conclui sua mensagem com uma promessa de esperança e proteção divina. Ela nos assegura que sua maternidade esmagará as forças do mal. Ela nos encoraja a permanecer vigilantes, pois não devemos permitir que os horrores do inferno atinjam seus filhos. Não devemos nos paralisar pelo medo nem nos deixar dominar pela ignorância. Devemos conhecer e reconhecer seu Filho Jesus e seu plano de amor e misericórdia. A bênção de Nossa Senhora está sobre cada um de nós, seus filhos fiéis. Ela é o refúgio seguro em tempos de provação. Não precisamos temer, pois ela está conosco, nos protege e nos ama incondicionalmente. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Que a paz e a graça divina estejam sempre conosco e que a nossa fé nos guie em nossa jornada espiritual. Amém.